Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de novidades do mundo do Free Fire. Então se você curte novidades do mundo do Free Fire, então se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Galera, atualizou já o Free Fire, já tá disponível, atualizou não, né? Já está disponível pra compra o passe de Elite antecipado, mano. E o tema dele é bem interessante. Eu vou estar entrando aqui no meu Free Fire aqui, região Brasil, né? Agora são exatamente meia-noite e 51 aqui na minha cidade, coisa aí que deve ser coisa de uma hora e pouco, 1h50 em horário de Brasília, né? Vamos entrar aqui e aqui já tá o banner, mano, de início pra você comprar o passe de Elite antecipado, que é esse aqui, o passe de Elite Recompensa Exclusiva da pré-venda, mano. Você vai ganhar aí essa prancha Escorpião da Batalha. Eu achei esse prêmio, mano, muito peba, muito paia, muito fraco, tá? Porque uma prancha, mano, nossa, tivesse uma mochila pelo menos, né? Mas uma prancha, tá? O nome do passe é Tempestade de Areia, passe de Elite Tempestade de Areia. A pré-venda é de 29 a 31 de Julho por 1.200 diamantes. Por isso que eu tô achando muito fraco esse passe, essa pré-venda aí dele com esse prêmio. Porque você vai ganhar só os 50, né, e tal, pra reivindique em 1 do 8. Vamos clicar nele aqui e vamos ver o que ele traz de novidade aqui pra gente. Pré-venda do passe no pacote de Elite, desbloquear os desafios de Elite para ganhar mais emblemas, no caso são 50, eu acho, né? Limite de ouro aumentado pra 100, se o nick irá aparecer em vermelho ao abater o inimigo, recebe até 50 emblemas imediatamente pra desbloquear o ataque do deserto, adquira toneladas de recompensas exclusivas do passe de Elite. Recompensa exclusiva de pré-venda, só isso aqui, por 1.200. Depois disso aqui, vai pra 2.100, né? Mas aí também tem aquele outro passe normal que você compra lá, por 600, se eu não me engano, né? Então eu não vou comprar isso aqui, até porque eu achei esse skin meio fraca também. Oh, será que não? Vamos voltar aqui. E aqui tá o desconto do supermercado, que tá chegando aí próximo do Dolfim, né? Dia 31, acaba ele. Pra quem ainda não conseguiu pegar o Dino Tigre, né? É a chance. Vamos ver mais o que tem aqui, a arma royale com desconto, primeiro giro de 35 diamantes e 10 giros por 350 até o dia 29, ou seja, hoje é o último dia desse desconto, tá? Vamos ver aqui mais, aqui só isso por enquanto. E agora, galera, falando aqui com vocês, a Garena divulgou, a Garena Tailândia, se eu não me engano, não, Vietnã, divulgou o clipe do passe de Elite, mano. E é isso que eu vou estar trazendo aqui pra vocês, tá? Lembrando que esses vídeos de passe de Elite e tal, eu vou deixar na descrição do vídeo pra você que quiser baixar aí, tá? Em qualidade boa, tá? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Deixa eu pôr aí pra vocês verem. Vamos lá, aí. Play. E a gente vai estar comentando aqui, vamos ver, ó. Já começa no deserto, ali no azul. Moto. Cara, olha aí, ó, uma moto. Cara, nos vídeos é sempre bonito, né, mano? Os passos nos vídeos são sempre bonitos. Olha só os detalhes aqui da máscara. Bem interessante. Eu esqueci de tirar aqui o som do... 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 Espera aí, deixa eu voltar aqui. Tirar o som aqui do Bluestex aqui pra gente poder escutar só o som aqui do clipe, beleza? Voltando aqui, pronto. Vamos lá. Ó, ele tá tendo um flash de memórias, ó, só uns... Será que seria uma skin diferente, mano? Não dá de saber, né? Caraca. Tevem eles aí de moto. Será que vai ter skin de moto? Ah, vamos saber também, né? Vamos ver aqui, olha. Cara, que laca. A skin feminina, bem... No filme, cara, é sempre bonita. Ela é sempre bonita. Olha lá. E aqui a gente pode ver aqui, ó. Essa aqui é uma MP5, né? E ali é uma M4A1. Detalhe aqui, né? Ó, a luz acesa ali, ó. Tipo um... Da coluna aqui, bem... Interessante. Vou sentir algum e-aster eggs aqui, diferente. Olha, mano, que top essa imagem, hein? Caraca. Vamos ver. Ó, passou a granada, mano. Ele tá acercado assim. E aí eles chegaram. Free Fire. Ó, aqui tem um negócio escrito aqui, ó. The Bike Model Authorization. Tá escrito bem aqui embaixo, ó. Autorização, skin de modelo e tal, tá. Aí é que fica a dúvida. Será que vai vir uma skin de moto, mano? De moto alto, sim. Nesse estilo aí. Comenta aí embaixo se você acha que vem isso aí. Vamos ver o que tem mais aqui. Olha só. Cara, bonita essa imagem. E isso aqui, mano, eu suspeito que seja um novo mapa. Mas quem sabe pra frente, né? E tá aqui, ó. De 29 a 31 de julho, né? Aí o passe de Elite, beleza? Bem, galera, comenta aí se você gostou do flip. O que você achou desse passe. Se as skins estão bonitas. Se não estão, comenta aí pra gente, beleza? Eu sou o Marcelo Aponte. Fiquem todos com Deus. Fui. 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 Fui.